Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula no programa Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleide Lene, da disciplina de ciências do oitavo ano, dos anos finais, e o tema da nossa aula é as estações do ano e as influências sobre os seres vivos. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estão nos acompanhando. Esta aula é do oitavo ano do ensino fundamental anos finais e trabalha a habilidade que visa representar os movimentos de rotação e translação da terra e analisar o papel de inclinação do eixo de rotação da terra em relação à sua própria órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. Essa aula tem como objetivo compreender a influência das estações do ano sobre os animais. Além de tudo, conhecer as estações do ano e suas características, além de entender por que existem as estações. Então, vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Antes de começar a aula, não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e marcar a sua presença na aula. Anote aí o que vamos aprender na aula de hoje. Bom, as estações do ano são períodos em que divide o ano de acordo com a variação da temperatura e outras peculiaridades. Então, é muito importante que você, estudante, conheça as estações do ano e consiga identificá-las, porque elas fazem parte do nosso viver. Você verá nesta aula que as estações têm forte influência sobre os seres vivos. Então, vamos lá para mais uma aula para live especial. Irei começar a aula perguntando se você sabe quais são as estações do ano no Brasil. No Brasil, existem quatro estações, que é a primavera, verão, outono e o inverno, que são divididas com base no movimento da Terra e nos padrões climáticos. Além de tudo, as estações do ano apresentam características particulares e bem definidas. Elas não ocorrem nem ao mesmo tempo e nem na mesma maneira em todo o mundo, devido à dinâmica de rotação e translação do planeta. Vamos relembrar o que são esses movimentos. Rotação e translação. Eles são movimentos principais e essenciais muito conhecidos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos naturais, dentre eles as estações do ano. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Já a translação, ela é um movimento em que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completar essa volta. Esse movimento, ele é responsável direto pela existência das estações do ano. Por que será que ao longo do ano nós observamos estações com características tão diferentes? As estações são diferentes ao longo do ano devido à inclinação do planeta Terra em relação ao Sol. O movimento de rotação da Terra, ele permite a existência do dia e da noite. Então, conforme a Terra faz a sua viagem anual ao redor do Sol, no movimento de translação, em diferentes áreas do planeta vai acontecendo as estações do ano. Você sabia que no Brasil, apenas o estado da região sul do Brasil apresenta as quatro estações bem definidas? Bom, isso se dá devido à chamada zona climática temperada do Sul. O clima da região é subtropical. Isso significa que as estações do ano são bem definidas, com verões bem quentes e invernos rigorosos. A Terra, ela é dividida em dois hemisférios, sendo ele o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa divisão, ela ocorre pela linha imaginária chamada linha do Equador, que está localizada na parte central do globo terrestre. Vamos então caracterizar as estações do ano de acordo com esse hemisfério, o hemisfério sul. Começaremos pelo verão. Bom, quando você pensa em verão, o que vem à sua cabeça? Bom, na minha cabeça vem sol, praia, piscina. Essa estação é caracterizada por apresentar temperaturas muito elevadas e quantidade de chuvas também significativas. Nessa estação do ano, os dias costumam ser mais longos do que as noites. Geralmente, tem início por volta do dia 21 de dezembro e término por volta do dia 20 de março. Ah, e o outono? O outono, ele caracteriza-se pela perda gradual das temperaturas, exceto nas regiões próximas da linha do Equador. Uma das principais características dessa estação é que a queda das folhas das árvores, elas apresentam tons amarelados. Essa estação representa mudança de período de transição entre duas estações com características muito distintas. No hemisfério sul, é conhecido como outono austral. Inicia-se por volta do dia 20 de março e termina por volta do dia 21 de junho. Já o inverno, ele caracteriza-se pelas temperaturas baixas e algumas localidades, há a ocorrência de geadas e nevascas. Ao longo desta estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas um pouco mais elevadas. Os dias são mais curtos e as noites são mais longas, visto que há uma menor incidência de raios solares nas regiões em questão. No hemisfério sul, é conhecido como inverno austral e geralmente inicia-se no dia 21 de junho e termina lá por volta do dia 21 de setembro. Ai, a primavera! A primavera é a estação das flores. Ela caracteriza-se por apresentar temperaturas mais agradáveis. Esta estação, ela é muito favorável porque há um aumento considerável do nível de chuva. Os dias passam a se alongar, ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica desta estação é o reflorescimento da flora terrestre. O hemisfério sul é conhecido como primavera austral e inicia-se por volta do dia 22 de setembro e termina por volta do dia 21 de dezembro. Bom, chegamos na questão central da nossa aula de hoje. Como as estações do ano interferem na vida dos seres vivos? Antes de prosseguirmos para responder a essa questão, eu preciso te lembrar. Não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. A sua participação, ela é muito importante. Bom, observe aqui abaixo as estações. Elas podem influenciar e interferir tanto no metabolismo como na reprodução, na migração e até mesmo no cotidiano das pessoas. Nós iremos conhecer todas essas influências ao longo de nossa aula. Para o homem, aparentemente, todo dia é dia de fazer o que lhe dá vontade. Porém, para os animais, há um momento adequado para tudo. Existe uma hora certa para caçar, uma hora certa para dormir, uma estação certa para se reproduzir e uma estação indicada para poupar energia. Cada espécie tem suas próprias características e respeitar esse calendário costuma ser uma questão de vida ou morte para o animal. Vamos juntos conhecer o fenômeno da hibernação, que ocorre com maior frequência nas regiões frias do planeta, onde os invernos são extremamente rigorosos. Com a chegada do inverno, além da queda acentuada de temperatura, observa-se uma redução na quantidade de alimentos, o que representa uma ameaça à sobrevivência de várias espécies. Este artifício tem como objetivo acumular energia no corpo do animal, reduzindo assim a sua atividade metabólica. A hibernação é realizada, na maioria das vezes, por mamíferos de pequeno porte, como os camundongos, os esquilos e os morcegos. Alguns insetos, eles tendem a congelar parte do seu corpo para poder suportar as baixas temperaturas sem sofrer choques térmicos. Essa é uma prática muito comum em alguns insetos, como a largata, a barata e outros insetos. A tolerância ao congelamento é um fenômeno comum no hemisfério sul. Na primavera, é comum os animais se prepararem para o acasalamento e gerar os seus descendentes. Além de tudo, também ocorre a polinização das flores realizadas pelos insetos, como as borboletas, as abelhas, os pássaros e o beija-flor, e entre outros. Isso garante a reprodução deles. As estações do ano também influenciam nas migrações. No verão, ocorrem migrações sazionais, por causa das cheias do rio Paraguai durante o verão, que é a estação mais chuvosa nessa região centro-oeste do Brasil. Nessa época, o gado é elevado para áreas mais altas pelos vaqueiros, a fim de abrigar-se das enchentes que ocorrem no Pantanal. Falando em migração, você sabia que a baleia jubarte é o animal que mais migra no mundo? Todos os anos, entre os meses de julho e novembro, as baleias jubartes podem ser vistas no litoral brasileiro. Cerca de 20 mil baleias vêm da Antártica para se reproduzirem e amamentar os seus filhotes nas águas quentes da costa do Espírito Santo. 20 mil baleias é uma quantidade muito grande, não é verdade? Não podemos esquecer que as estações do ano também influenciam no cotidiano das pessoas. No Brasil, o inverno no sul do país, que ocorre entre junho a setembro, e o verão no nordeste, que ocorre de dezembro a março, eles aquecem as altas temporadas de turismo e de férias. Por exemplo, Gramado e as demais cidades da Serra Gaúcha são destinos muito procurados no inverno pelas baixas temperaturas. A praia de Porto de Galinha, no município de Ipojuca, em Pernambuco, é um dos destinos mais famosos do nordeste, com as suas piscinas naturais, águas calmas, claras e mornas. No Brasil, as chuvas, tanto de verão quanto de inverno, elas provocam transtornos à população, seja pelo excesso, causando enchentes, deslizamento e até mesmo o racionamento da água. Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade do dia. Serão três questões objetivas elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Você terá 15 segundos para responder as questões. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é a seguinte. A principal característica dessa estação são as mudanças atmosféricas que induzem a diminuição da temperatura e da quantidade de chuva. Letra A é o outono? Letra B é a primavera? Ou letra C é o verão? Eu vou te dar 15 segundos para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A, o outono. Bom, no outono as temperaturas, elas caem e aumenta a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas. Vamos então para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é a seguinte. Qual é o movimento terrestre responsável pela ocorrência das estações do ano? Letra A é a rotação? Letra B é a transformação? Ou letra C, a translação? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. É o movimento de translação que faz com que ocorra as estações do ano. Vamos para a nossa última questão. A terceira questão é a seguinte. Como se chama o período em que os animais, eles ficam como se estivessem inativos, mergulhados em sono profundo? Letra A se chama mutação? Letra B se chama hibernação? Ou letra C, migração? Eu vou te dar 15 segundos para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B, hibernação. É o período em que os animais, eles ficam como se estivessem inativos, poupando energia. Aproveitando o momento, não deixe de enviar a sua atividade para nós, pois a sua participação é muito importante. Basta você tirar uma foto do seu caderno de ciências e nos enviar a partir do QR Code que está aí na sua tela. Agora, vamos relembrar o que vimos na nossa aula de hoje. Bom, nós conhecemos e caracterizamos as quatro estações do Brasil, entendemos que as estações do ano, elas existem devido à inclinação do planeta Terra em relação ao Sol e percebemos que as estações do ano, elas influenciam também no comportamento dos animais. Além de tudo, conhecemos algumas curiosidades sobre essas estações. Não se esqueça da lista de presença. A sua participação, ela é muito importante. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Estamos chegando ao fim de mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus